Na planta de um edifício em construção, cuja escala é de 1 para 50, as dimensões de uma sala retangular são 10 e 8 centímetros. Calculem em metros quadrados a área real dessa sala projetada. Então vamos lá, vamos pegar aqui, pegar uma sala retangular de dimensões de 10 e 8 centímetros. Então aqui o maior vou colocar no 10 centímetros e o menor 8 centímetros. E aí ele está na escala de 1 para 50. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que para cada 1 centímetro na planta desse projeto, 1 centímetro nessa planta equivale a 50 centímetros na vida real. 1 para 50 quer dizer que o real é 50 vezes maior. Então quando eu pegar aqui o nosso edifício, quando eu pegar aí na escala de 1 para 50, o que vai acontecer? Esse 10 centímetros, ele vai ficar 10 vezes 50 centímetros, tá? Que vai dar 500. Deixa eu ver se eu ando na frente, 500 centímetros, certo? O 8, a mesma história. Vou fazer para o lado de lá, tem espaço. O 8, a mesma história, vai ser 8 vezes 50, que vai dar 400 centímetros, tá? Em centímetros, beleza? Porque aqui as unidades estão em centímetros. Só que o problema, ele quer em quê? Em metros quadrados. Então o que você pode fazer? Você pode calcular a área em centímetros quadrados e depois transformar em metros quadrados, que eu acho mais difícil, tá? Porque não é direto. Ou você pode transformar essas medidas que estão em centímetros em metros e depois calcular a área em metros quadrados, que eu acho mais fácil. Então aqui, 500 centímetros, cada 100 centímetros é 1 metro. Então 500 centímetros é igual a 5 metros, tá? Da mesma forma, 400 metros é igual a 4 metros. Então a área dessa sala, é uma sala, né? É uma sala, vai ser base vezes altura, que é 5 vezes 4, ou seja, 20 metros quadrados. Agora sim é metros, porque as duas unidades aqui estão em metros. Então a resposta, letra E de equação, certo?